Uma família inteira teria desaparecido após aceitarem uma proposta de emprego. E o que mais chama a atenção nesse caso é a quantidade de vezes que erros foram cometidos nas investigações. Hoje iremos falar sobre o mistério da família Jack. Ao longo de anos, ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. Esse roteiro é baseado em artigos e vídeos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos o seu like e que você deixe um comentário. Pode ser se já conhecia a história, algum detalhe que eu não disser. Ou ainda sugerindo um novo tema para trazermos ao canal. O que vai fazer com que o YouTube entenda a interação e te mostre os próximos vídeos quando eles forem postados. Você também pode ajudar o canal se tornando um membro. Existe mais de um nível. No nível perito, o seu nome aparece no vídeo durante algum momento. Você tem acesso antecipado ao conteúdo. E existe também a ferramenta Valeu Demais com a qual você pode colaborar com o canal com o valor que quiser, quantas vezes quiser. Doreen N. Jack nasceu em abril de 1963. E ela foi abandonada pela mãe biológica quando ela tinha 5 anos. Junto das suas irmãs, Marlene, que tinha 2 anos. E Lorene, que tinha 1 ano. A Doreen nasceu e passou parte da sua primeira infância em uma reserva chamada Cheslatacare Nation. Que é uma reserva para o povo indígena da Kel, que são conhecidos popularmente como Conselhos das Primeiras Nações. Um dos primeiros povos a habitar a Colúmbia Britânica no Canadá. Essa reserva fica ao redor de um rio chamado Nechaco e de um lago chamado Cheslata. Que são as mais importantes fontes de água da região. Toda a área conta com cerca de 3.500 acres. Porém, a região é tão inóspita e afastada que vários membros acabaram abandonando as vilas e indo para cidades maiores. E segundo a última divulgação de dados de 2011 e 2012, a região contava com cerca de 350 membros apenas. A Doreen e as irmãs foram criadas pelo pai, mas ele era alcoólatra. E acabou se tornando abusivo depois que ele foi abandonado pela esposa. Ela e as irmãs então eram submetidas a diversos tipos de abusos psicológicos e também acabaram sendo violadas. Em uma das vezes em que o pai estava muito alterado, ele acabou disparando uma arma de fogo contra as filhas. Simplesmente para assustá-las. Para que elas corressem para fora de casa e assim ele acabou deixando as meninas do lado de fora uma noite. Era uma época de inverno, tinha muita neve e as três tiveram que passar a noite só com a roupa que usavam. Elas viviam na extrema pobreza e tinham uma infância então tumultuada, cheia de brigas e até que foram acolhidas pelos tios e avós. Sendo esse o momento mais tranquilo e feliz que elas viveram. Porém, mesmo isso não durou muito, pois depois de uma denúncia de que os familiares não tinham a guarda definitiva e que os pais biológicos haviam abandonado as três, as meninas foram recolhidas e enviadas para um orfanato. Isso aconteceu por volta de 1970. As meninas ainda eram muito novas. Nesse orfanato, as irmãs acabaram sofrendo abusos físicos e psicológicos diariamente das freiras que tomavam conta do local. E por conta disso, a Dorin acabou criando uma espécie de amor materno pelas irmãs em uma tentativa de protegê-las. O que teria deixado as freiras ainda mais nervosas. E as meninas passaram a serem obrigadas a fingir que não eram irmãs e foram afastadas umas das outras. O que fez com que cada uma delas se sentisse sozinhas pela primeira vez. E nunca mais elas foram capazes de sentir o amor que tinham uma pela outra. O orfanato fechou em 1976. E o estado presumiu que a casa do pai, que ainda era alcoólatra, não era adequada para elas. E os outros familiares que viviam na reserva indígena, segundo eles, não teriam condições de cuidar das três meninas. Então elas foram enviadas para uma instituição financiada pelo governo, na cidade de Prince George. Onde foi permitido que o pai fizesse algumas visitas e mantivesse algum contato. No mesmo ano, a Marlene já tinha 10 anos de idade, a Lorene 9 anos. E elas foram enviadas para uma casa de uma família acolhedora. E mais tarde elas foram adotadas. Já a Dorin, que tinha 13 anos, acabou sendo enviada para um colégio católico que era usado como residência para os que não tinham família. Que é semelhante a um orfanato. Foi nessa mesma época que ela acabou conhecendo o Ronnie. Um outro estudante que também fazia parte da mesma reserva que ela havia nascido. Mas que só estava no local para frequentar as aulas. O nome dele era Ronald Paul Jack. Ele era conhecido como Ronnie. Ele nasceu em março de 63 e era apenas um mês mais velho que a Dorin. Os dois tiveram um breve contato quando eram crianças. Mas nada que se considerasse como uma amizade. Tanto que quando eles se viram na escola, eles não se lembravam um do outro. E só nessa mesma época é que eles se aproximaram e acabaram se apaixonando. Iniciando um relacionamento. Esse garoto tinha uma família grande, com seis irmãos. E todos eles foram criados aprendendo a um ar livre, caçando, colhendo ervas. E aprendendo as propriedades de cura dessas ervas. Colocavam armadilhas, aprendiam sobre a natureza. Ao contrário da Dorin, ele vinha de uma família bastante acolhedora. E sempre foi o filho mais próximo da sua mãe, a Mabel Jack. Ele gostava de música, de dançar, sendo descrito como muito amigável, extrovertido. Mas que tinha uma personalidade muito intensa. O que o tornava um pouco complicado. Depois que os dois se tornaram namorados. O Ronnie passou a ajudar a Dorin a lidar com seus problemas emocionais. Com seus traumas. E além disso, a família dele acolheu a Dorin. Sempre ajudando com o que podiam financeiramente. Embora não pudessem trazê-la para dentro de casa. Pois eles não tinham as condições impostas pelo governo para poder fazer isso. Mas eles conseguiam incentivá-la a fazer cursos. Tirar carteira de motorista aos 16 anos. E até mesmo a entrar em uma faculdade. Porém, logo que ela iniciou os estudos na universidade. A Dorin, aos 17 anos, acabou sendo violada. Por alguém que ela considerava um amigo. E acabou engravidando dessa pessoa. Dorin nunca denunciou esse homem para a polícia. Pois outras mulheres da reserva já tinham passado por essa situação. Mas foram menosprezadas pelas autoridades. Porque eram indígenas. Em 28 de fevereiro de 1980. Nasceu o filho dela. Russell Jack. Um menino que embora tenha sido fruto de um trauma. E de uma violência. A Dorin conseguiu amá-lo. E foi incapaz de abandoná-lo. Logo após essa criança nascer. A Dorin então completou 18 anos. E acabou indo morar com o pai biológico. Já que ela não tinha onde se abrigar. Mas infelizmente, poucos meses depois. O pai dela acabou falecendo. Devido a um câncer. Foi nesse momento que a Dorin e as irmãs. Decidiram procurar a mãe biológica. Pois agora, as meninas já eram quase adultas. E assim a sua mãe teria a oportunidade de conhecer o neto. Porém, quando elas finalmente encontraram a mãe. Ela acabou ficando furiosa. Xingando e afirmando que ela tinha se livrado das filhas há muito tempo. E nada havia mudado para que ela quisesse ver as filhas. E tê-las em sua vida novamente. Essa rejeição da mãe acabou deixando todas, obviamente, entristecidas. Mas a Dorin desmoronou e ficou arrasada. O Ronnie assumiu o papel de pai do filho da Dorin. E depois dessa fase, ele acabou o chamando para morar na casa dos pais dele. Que ficava em South Bank. A família do Ronnie, como sempre, a recebeu de braços abertos. O convívio era tranquilo. Todos se davam muito bem. Inclusive, o bebê dela foi muito bem aceito. Como se realmente pertencesse ao Ronnie. E pouco tempo depois, ela acabou engravidando do Ronnie. Dando à luz, em julho de 1985, a uma outra criança. Que nasceu saudável e recebeu o nome de Ryan Jack. Logo em seguida, o peso de ter dois filhos pequenos para serem criados. E com uma situação financeira meio ruim. O casamento entre os dois começou a ruir. E tanto a Dorin quanto o Ronnie passaram a fazer o uso de bebida alcoólica. Se tornaram explosivos. O Ronnie foi visto em mais de uma ocasião agredindo a Dorin. Mas mesmo assim, os dois se mantiveram juntos. A Dorin ficava em casa ajudando nos afazeres da casa. E cuidando dos filhos. E o Ronnie trabalhava em tempo integral. Até que ele acabou machucando as costas. Enquanto trabalhava em uma serraria. Diante da situação que estava cada vez pior. Eles decidiram então sair dessa cidade. Southback. E voltar para Prince George. Que era uma região com uma possibilidade maior. De eles conseguirem emprego. Já que era uma cidade de porte médio. Porém, era uma cidade conhecida por ser perigosa e violenta também. Mas como a Dorin e o Ronnie haviam frequentado a escola local. Eles conheciam a região e não viram um problema nisso. A família então se mudou para uma casa ao lado da irmã de Dorin, a Marlene. E com isso, eles puderam contar com a ajuda dela também para cuidar dos filhos. Era uma casa simples e modesta. Com três quartos. E era próximo de uma rodovia. Rodovia 16. Porém, a vida não saiu como planejado. E infelizmente, os meses foram se passando. E nenhum dos dois conseguiu um trabalho fixo. E quando amigos e familiares viram que a família estava passando por uma situação financeira complicada. Eles teriam ajudado com mantimentos. E até mesmo emprestado dinheiro. Embora tanto o Ronnie quanto a Dorin não gostassem de receber dinheiro emprestado. Porque eles se sentiam mal com essa situação. Eles mesmo assim aceitavam. Porque era o que eles tinham para poder manter o básico para os filhos. Quando os meninos ficavam doentes, eles não tinham condições de pagar pelos remédios. E a Dorin então furtava remédios de uma farmácia para dar aos filhos. Aos poucos, a situação de extrema pobreza acabou levando ao desespero. O que se entende que tenha sido um fator muito importante para que eles tomassem decisões arriscadas. Em primeiro de agosto de 1989, o Ronnie foi até um pub local chamado First Litter. Que ficava a menos de 300 metros da casa onde eles moravam. Em uma curva da rodovia 16. Esse já era um local onde tanto o Ronnie quanto a Dorin iam quando eles queriam consumir bebida alcoólica. O que era quase como uma rotina para eles. E era considerado um bar bastante decadente na parte mais pobre da cidade. Mas naquela noite as coisas foram diferentes. O Ronnie teria encontrado nesse bar um homem desconhecido. Entre 30 a 40 anos, branco. Com aproximadamente 1,98 metros. Com cabelos castanhos, avermelhados. Uma barba cheia. Usando um boné, camisa xadrez, calça jeans e uma jaqueta de nylon azul. E é dito também que ele usava botas com couro, com franjas. Esse homem teria puxado conversa com ele. Em algum momento, ele ofereceu um emprego ao Ronnie. Prometendo um salário muito alto para um período entre 10 a 14 dias. Mas seria necessário que ele se mudasse temporariamente para um acampamento em Cluclos. Que ficava a 40 quilômetros de distância. Como o Ronnie não tinha carro e na região não tinha transporte público. Era uma jornada longa para ele percorrer andando. A oferta era muito mais do que o Ronnie imaginaria receber nesse período de trabalho. E era o que ele precisava para poder manter a família por alguns meses. Esse homem ainda afirmou que ele poderia também empregar a Dorin. E assim eles receberiam o dobro. O que fez com que o Ronnie ficasse bastante entusiasmado com essa vaga de emprego. Mas havia um porém. Eles deveriam partir imediatamente naquela mesma noite. E assim o homem os levaria de carro. O Ronnie imediatamente aceitou. Por volta das 23 horas, as pessoas do bar viram o Ronnie sair acompanhado desse homem. Sentido na residência do Ronnie. Onde ele teria contado para a Dorin sobre a oportunidade de emprego. E ela também teria ficado muito feliz. Às 23 e 16, o Ronnie ligou para um dos seus irmãos. E perguntou se ele poderia ficar com as crianças. O Ryan já tinha 4 anos e o Russell tinha 9 anos. Que era o primeiro filho. Ele pediu que ele ficasse com as crianças pelo período de duas semanas. Até que eles retornassem. Mas o irmão morava a duas horas de distância. E ele não conseguiria pegar os meninos naquela mesma noite. Era tudo muito em cima da hora. A Marlene, que era a irmã da Dorin, vizinha deles. Chegou a ver pela janela da cozinha dela. Que a Dorin estava caminhando até a sua porta. Mas por algum motivo, no meio do caminho, ela voltou. E não chegou até a casa dela. A Marlene até se lembra que chegou a achar aquela situação estranha. Pois havia uma movimentação na casa. Enquanto do lado de fora havia uma caminhonete branca. Com um homem sentado e esperando eles dentro do veículo. Mas a Marlene sentiu que não deveria sair de casa naquele momento. Não deveria se intrometer no que estava acontecendo ali. Então, a 1h21 da madrugada, em 2 de agosto de 1989. O Ron ligou para a mãe dele, a Mabel. E contou que estaria ausente por duas semanas a trabalho. Que a Dorin iria com ele. E que eles teriam que levar os filhos. Pois lá havia uma creche para deixar os meninos. O que era uma informação bastante diferente do que ele tinha contado para o seu irmão. Mas nessa ligação, o Ron também não mencionou o nome do homem que havia os contratado. E ele também não soube dizer exatamente onde era esse lugar. Dando informação apenas de que era perto do lago Cluclos. No final da ligação, o Ron disse para a mãe que se ele não voltasse em duas semanas. E era para ela procurar por eles, entre Vanderhoof e Lucas Lake. Nesse momento, a mãe dele sentiu que parecia uma situação perigosa. Mas devido ao desespero que os dois estavam para arranjar trabalho. Ela acabou não questionando muito. E ficou apenas esperando por notícias. A família teria sido vista então saindo de casa com suas malas por volta das 2 da manhã. Todos entraram na caminhonete branca que estava parada na porta. No dia 26 de agosto, após 24 dias do último contato com o filho. A Mabel foi até o departamento de polícia de Prince George. Relatando o desaparecimento da família Jack. Já que há muito tempo, eles não davam nenhum tipo de notícia. Um inquérito policial chegou a ser aberto. E a casa onde a família morava chegou a ser revistada por policiais. E ficou evidente que eles pretendiam voltar para casa em pouco tempo. Já que eles tinham deixado muita coisa lá. Eles pegaram o depoimento da Mabel. Que contou que o filho tinha recebido uma oferta de emprego de um homem desconhecido. E aceitou. Mas não sabia dar informações sobre onde era esse trabalho. O complemento do contexto de que eles teriam saído em uma caminhonete branca. Só surgiu depois que a Marlene deu o seu depoimento. Mas ela não sabia descrever quem era o homem que dirigia. E as pessoas do bar também não conseguiram dar uma descrição completa de como ele era. A única coisa que todos afirmaram. É que nunca tinham visto ele naquele bar antes. Em 29 de agosto de 1989 foi emitido um alerta pela polícia à procura de Ronnie, Dorin, ambos com 26 anos. Do pequeno Russell, de 9 e o Ryan, de 4 anos. Mesmo esse sendo um caso onde toda uma família teria misteriosamente desaparecido. Só um único jornal local noticiou o caso. O Prince George Citizen em 30 de agosto. Na semana seguinte, em 7 de setembro, um boato de que a família havia sido encontrada começou a circular. Essa informação teria surgido do próprio pai do Ronnie, que supostamente teria falado com o filho por telefone. E esse boato chegou até o departamento de polícia, que parou de investigar o caso sem nem ao menos confirmar se era uma história real. Quando a mãe do Ronnie ligou para saber se tinha alguma atualização do caso, somente em outubro, é que ela descobriu que a história tinha sido classificada como encerrada. E só quando ela provou que esse boato era uma informação falsa, é que eles voltaram a investigar a história. A polícia mais tarde não conseguiu nem mesmo chegar à fonte de quem teria espalhado esse falso boato. E apenas considerou esse erro como uma falha de comunicação. Novamente, mesmo diante de toda essa confissão de falha da polícia, um jornal noticiou o caso em 25 de novembro. A história foi reaberta e só assim então os investigadores acabaram tendo conhecimento de que havia uma testemunha ocular. Um primo do Ronnie que estava na casa com eles na noite em que eles saíram de lá. Esse primo não foi identificado pelos policiais para poder ser preservado, mas ele afirmou que chegou na casa por volta da meia-noite a pedido do Ronnie e teria ficado lá por cerca de uma hora com a família. E ele teria visto o homem da caminhonete, mas ele estava muito ocupado ajudando a Dorin a fazer as malas e cuidando dos meninos e por isso ele acabou não prestando muito atenção nesse homem. Mesmo assim, um retrato falado pôde ser feito alegando ter sido a descrição que esse primo deu. Em 14 de fevereiro de 1990, seis meses depois da perda de contato com a família, o departamento de polícia da cidade se juntou ao Crime Stoppers e um primeiro pôster com as fotos e informações da família foram feitos e espalhados pela cidade, oferecendo uma recompensa de 2 mil dólares por alguma informação que levasse ao paradeiro da família Jack. Durante todo o tempo, amigos e familiares se juntaram para fazer buscas por toda a área onde se imaginava que eles pudessem estar, mas existe um fato assustador sobre a região. Essa rodovia que eles moravam próximo, a rodovia 16, é uma extensão de 1.173 quilômetros, localizada em Prince Rupert, Prince George, com várias vilas ou comunidades espalhadas pelas margens dela, sendo uma delas uma reserva, a Xizalata, onde a Dorin e o Rony nasceram. Essa rodovia fica a poucos metros de onde a família estava morando e era a mesma usada para chegar até Cluclos, onde supostamente seria o trabalho deles. Ela é cercada por montanhas, praias arenosas, lagos, florestas densas e estradas rurais isoladas, muitas até mesmo desconhecidas pelo governo. Toda essa área é considerada como um dos lugares mais bonitos do mundo, mas é também considerada uma parte um tanto quanto esquecida do país, abandonada, pois lá não existe nenhum tipo de fiscalização, iluminação, meio de comunicação pública, postos de gasolina são tão distantes um do outro que se acaso ocorrer algum problema em um veículo, a pessoa teria que se virar até que outro carro passasse para poder ajudar. Ou seja, por mais que a família e amigos tenham se esforçado durante vários meses, eles não conseguiam verificar todas as partes dela para saber onde a família poderia estar, porque era uma região realmente muito grande e sem nenhum tipo de facilidade nessas buscas. Entretanto, por mais que a mãe do Rony e a Marlene, a irmã da Dorin, tenham procurado mídias para dar entrevistas e procurado jornais para que publicassem o caso, nenhuma atenção foi dada à história e a polícia também não chegou a realizar uma busca oficial por eles na região, o que fez com que o caso ficasse completamente parado por três anos, até que em 1991 foi feito um vídeo de reencenação sobre o caso e transmitido por três semanas em uma emissora, mas o problema era que essa emissora era de TV a cabo, e a maioria dos moradores da região viviam em situação de pobreza ou extrema pobreza, então era raro que uma família por ali tivesse até mesmo um aparelho de TV, e nenhum deles tinha TV a cabo, o que fez com que toda a área que era essencial conhecer o caso e visse essa transmissão, não recebesse as informações. Então, esse vídeo acabou não ajudando muito na situação. O caso novamente ficou parado até chamar a atenção de um estudante da Universidade do Norte da Colômbia Britânica, em 1995. Essa pessoa não conseguia entender como um caso onde uma família inteira teria desaparecido, não ter chamado a atenção e não ter sido divulgado num nível nacional, pois esse era um caso muito diferente onde toda uma família tinha desaparecido, algo completamente excepcional. Esse homem então fez uma reportagem completa, destacando os inúmeros erros da polícia na investigação, como não ter colhido depoimento de todos que estavam no bar, não ter verificado a parte da questão dos boatos, e não ter se empenhado em conduzir uma busca na região citada. Esse artigo foi então publicado no início de 1996. Quando foi em 28 de janeiro, por volta das 8h30 da manhã, um homem teria ligado anonimamente afirmando que essa família teria sido vítima de criminosos e que eles foram enterrados em Vanderhof, ao extremo sul, em um rancho que recebia o nome de Boa Fé. Ele apenas disse isso e desligou. A polícia conseguiu identificar que a ligação tinha sido feita de uma casa em Stoney Creek, uma cidadezinha pequena, rural, a 10 quilômetros de Vanderhof. As autoridades chegaram a verificar essa denúncia, mas é dito que eles nunca conseguiram identificar esse rancho Boa Fé, o que dificultou as buscas. A última notícia sobre essa dica é de abril do mesmo ano, 1996, onde os investigadores garantiram que estavam averiguando a situação novamente, mas o caso voltou a ficar parado. Quando foi em fevereiro do ano 2000, Judy Thomas, uma investigadora que foi designada para o caso, vinda de Vancouver, para integrar a investigação da polícia de Prince George, descobriu o esboço feito do homem desconhecido e soube que ele não tinha sido feito pelo primo do Rony, como alegado pela polícia. Na verdade, nenhum dos investigadores sabiam dizer quem foi o responsável por descrever o homem para o desenhista. Ou seja, não tinha possibilidade de se confiar que aquele retrato falado era de fato o homem visto pela família naquele dia. E até hoje, nunca foi possível encontrar quem foi o responsável por aquela descrição. É como se basicamente eles tivessem inventado um retrato falado para dizer que estavam fazendo alguma coisa. Somente em 2019, 30 anos depois do desaparecimento, é que o caso ganhou força e passou finalmente a ser divulgado por meios de comunicação, onde foi feita até mesmo a progressão de idade do Rony e da Dorin, que teriam nessa época 56 anos, o Russell teria 39 e o Ryan teria 34. Em agosto de 2019, foram feitas buscas em várias áreas com radar de penetração de solo, em uma tentativa de encontrar o que seriam os restos da família. Mas nada foi localizado. Um ponto importante a ser comentado é que no ano 2000, foi notado que havia um trecho de 719 quilômetros na rodovia 16, que era uma área onde diversos desaparecimentos e homicídios misteriosos aconteciam. A maioria deles ficaram sem uma solução e esse local acabou recebendo um nome, que é Rodovia das Lágrimas, que abrange a região onde a família supostamente desapareceu. E a partir dos indícios levantados naquela época, até atualmente, a região ainda tem pouco investimento e monitoramento, o que faz com que outros casos continuem a acontecer nessa região, especialmente com mulheres. Mas mesmo com tantos casos na mesma região, o caso da família Jack ainda é o único caso em todo o Canadá referente ao desaparecimento de uma família inteira. No ano de 2023, uma jornalista, que ficou sabendo do caso através de canais de true crime, decidiu se aprofundar e notou que os vídeos estavam com informações distorcidas. Então, ela procurou os parentes e entrevistou a Mabel, a mãe do Rony, e a Marlene, a irmã da Dorin, conseguindo informações mais precisas para ajudar no caso. E em júri de 2023, ela publicou um artigo com todos esses detalhes que ela conseguiu na sua pequena investigação. E ela chegou a citar outro desaparecimento na mesma região, que é o caso de Nicole Hoare, de 25 anos, que também teria ido trabalhar em uma madeireira na região, saindo de Prince George em 2002 para esse trabalho, pegando a rodovia 16 e nunca mais foi vista. Porém, esse caso foi amplamente investigado, recebeu bastante atenção, e por conta disso, os parentes da família Jack alegaram que o caso deles não foi divulgado e não foi investigado com a mesma intensidade, porque eles são indígenas e teriam sido tratados com discriminação. A Mabel garante que se o seu filho fosse um homem branco, o caso teria sido investigado com mais atenção e ela teria a oportunidade de reencontrá-lo. As únicas coisas que a polícia descartou ao longo de todos esses anos é que eles não acreditam que eles tenham sofrido algum tipo de acidente no meio da estrada e que eles não fugiram por conta própria. Eles podem ter sido atraídos por alguém com má intenção e sido vítimas de um crime, podem ter sido escravizados em alguma fazenda clandestina que queria mão de obra barata, podem ter sido vítimas do tráfico de pessoas ou de órgãos, ou até mesmo forçados a fazer parte de uma rede de tráfico de drogas. Até hoje, o que realmente aconteceu com a família Jack é um mistério. A família busca divulgar o caso com a esperança de algum dia reencontrá-los. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só. E até mais.